Ganhar, Gastar e Investir – O Livro do Dinheiro para Mulheres Denise Damiani e Cíntia de Almeida Um manual precioso que aconselha a aplicação do empreendedorismo a fim de obter resultados que assegurem a valorização e a capacidade de realização da mulher. Com o objetivo de inspirar e motivar a busca de uma vida independente, rica e feliz, Ganhar, Gastar e Investir apresenta possíveis soluções para os desafios específicos que a mulher enfrenta em sua relação com o trabalho e o dinheiro. Dicas para ganhar mais, gastar menos e investir bem a diferença. Vamos falar sobre dinheiro? A chifrada da búfala A autora Denise era sócia da consultoria Bain & Company e estava em um encontro global de sócios em Nova Delhi, na Índia. No caminho de uma reunião, foi atacada por uma búfala que andava com seu filhote pela rua. Foram seis meses de recuperação. Durante esse período, trabalhou de casa e, em seu tempo livre, dedicou-se a dar consultorias informais às amigas e colegas em busca de ajudá-las a estabelecerem uma relação saudável com o dinheiro e a carreira. O susto do ocorrido mudou sua vida. Depois de um ano e meio do acidente, saiu da Bain e criou a própria consultoria, destinada a atender clientes empresariais e também a ajudar mulheres e suas famílias a terem uma vida mais livre, rica, independente e feliz no trabalho. Sua trajetória profissional mostrou que as mulheres quase sempre são mais pobres, ganham menos, gastam mais, não investem e vivem mais. Há muitas razões para este comportamento. Ganhar, gastar e investir A definição de riqueza não deve ser estabelecida só pela entrada de dinheiro. Cortar gastos também é essencial e deve ser feito o tempo todo. Saber investir a diferença, que é o rendimento a partir do que você ganhou e deixou de gastar, garantirá a segurança futura. Portanto, ganhar, gastar e investir são três coisas que devem estar relacionadas. Para alcançar o equilíbrio financeiro, o primeiro passo é entender o que fazemos e por que fazemos. A nossa relação com o dinheiro não é meramente racional e orientada por uma planilha. Para entender qual é o nosso modelo mental, é importante responder a si mesmo as perguntas a seguir. Qual é a lembrança mais antiga que você tem sobre dinheiro? Como as questões financeiras eram tratadas em sua casa? Para você, o dinheiro está relacionado com liberdade e prazer ou angústia? Quem você admira pela forma com que lida com o dinheiro? As respostas às perguntas devem gerar reflexões. Nossa história sobre o dinheiro pode trazer conforto, medo, confiança ou desconfiança. Sendo assim, é importante entender suas memórias e analisar como elas podem ter influenciado a forma que lida com os ganhos, os gastos e os investimentos. Você quer gastar menos e não consegue? Se analisar o motivo, verá que o que quer conservar é o seu estado atual. Verá que o que quer conservar é o seu atual padrão de gastos. As roupas da moda, o jantar no restaurante caro, o celular novo, etc. Ou diz que quer ser promovida, mas não se movimenta para uma nova posição. Será que você não quer conservar a segurança da sua atual situação? Qual é o seu principal problema hoje? E pensando nele, o que você está querendo conservar nessa situação? Por que não consegue modificá-la? Qual é o seu sonho de realização pessoal e profissional? Por que a relação com o dinheiro é tão complicada? Não é fácil pensar e falar sobre dinheiro na nossa cultura. A falta de educação financeira formal é um dos motivos de tanta gente encontrar dificuldades para administrar o dinheiro, fazer declaração de imposto de renda, pedir aumento, cortar gastos e realizar bons investimentos. Há também um motivo mais profundo, que atua sobre crenças e expectativas. No livro, é chamado de armadilhas mentais, que prejudicam grande parte das mulheres e são adquiridas por um código cultural e propagadas ao longo do tempo através das novelas, publicidade e outras mídias. O pensamento mágico A armadilha mais comum é a expectativa irreal de que algo ou alguém vai resolver os problemas financeiros. O mito do príncipe encantado vive em nossa cultura. A ideia é de que algum homem, especialmente o pai ou o marido, deve cuidar das mulheres. Acreditar nisso é achar que a mulher não é capaz de dar conta sozinha de seu sustento e futuro financeiro. O complexo da boazinha Na infância, as mulheres são ensinadas a serem a boa moça, respeitar os mais velhos, ter bons modos à mesa, não levantar a voz, servir aos outros, etc. Mesmo depois de crescidas, é comum encontrar risquícios de noções ultrapassadas e limitadoras sobre o que consiste em ser mulher. A síndrome da fraude Esta característica comportamental está diretamente relacionada ao perfeccionismo, a baixa autoestima e alto boicote, um mal que afeta muito mais mulheres que homens. Por mais competentes que sejam, tendem a achar que não são boas o suficiente. Isso pode fazer com que elas evitem promoções ou até aceitem relações abusivas. O falso dilema Dinheiro versus felicidade Você quer ganhar dinheiro ou ser feliz? Essa questão mal formulada leva muitas mulheres a renunciar à independência financeira e o desejo de avanço profissional. Porém, todos, homens e mulheres podem ganhar dinheiro e ser felizes, contanto que estejam conscientes daquilo que desejam conservar. Nossa cultura indica que as mulheres têm que optar entre o trabalho e os filhos. Ou que subir na carreira e ganhar mais é uma ameaça ao companheiro que ganha menos. Colisão de domínios Significa misturar questões que estão em âmbitos diferentes da vida. Confundir questões emocionais com questões financeiras afasta atitudes que poderiam gerar mudanças positivas. Preenchendo a planilha A planilha eficiente é básica, ampla, e não se prende aos mínimos gastos. O importante é ter registrado quanto você ganha e quanto você gasta em cada uma das principais categorias de despesas, como casa, saúde, lazer, etc. A planilha funciona como um planejamento e deve ter uma coluna específica para as projeções, pois assim será possível analisar a diferença entre o que você achava que era e o que de fato é e observar onde é necessário mudar. Uma boa notícia! Quem preenche essa planilha vê seus gastos diminuírem em torno de 20% só pelo fato de ter anotado concretamente os valores. Você pode fazer o download da planilha no site www.denisedamiani.com.br Entradas Tudo o que você ganha deve ser anotado. A ideia é medir a entrada real de dinheiro, que inclui não só a sua remuneração profissional, como também o dinheiro de outras fontes. Gastos Preencha as lacunas de acordo com sua realidade, com o apoio de recibos, cupons fiscais, extratos de banco, a fatura detalhada do cartão de crédito, etc. Patrimônio Essa parte é preenchida uma vez e alterada apenas quando houver grandes mudanças, como compra ou venda de imóvel, carro, etc. Sonhos e projetos Reserve um espaço para os seus sonhos que dependem de juntar dinheiro, como, por exemplo, comprar um imóvel, abrir uma empresa, ajudar os filhos, fazer uma viagem especial, etc. Ganhar Por que as mulheres ganham menos? Mesmo quando as mulheres têm os mesmos cargos, recebem, em média, 25% menos que os homens para fazer o mesmo trabalho. E isso acontece no mundo inteiro. No Brasil, em 2015, os números do IBGE apontavam para uma diferença de 30% a favor dos homens. Nos Estados Unidos, a média dos salários das mulheres em comparação aos dos homens variava entre 67% e 78%. Acontece com os cargos da base da pirâmide corporativa, com os das camadas do meio e também com os do topo. É evidente que as raízes dessa injustiça são históricas e culturais, mas isso não deve impedir as mulheres de assumir as batalhas pessoais e profissionais conforme o possível. Maternidade e carreira Sobre conciliar os papéis de mãe e vida profissional, o que está errado é achar que as mulheres têm de escolher entre a maternidade ou a carreira. Muitas vezes, isso gera uma confusão na hora de decidir sobre ser mãe, pois as mulheres imaginam que serão vistas como menos eficientes, menos disponíveis. A melhor maneira de encarar essa situação é enxergar o período de licença-maternidade como algo inspirador e renovador. Afinal, ao se afastar de um ambiente restrito de trabalho, pode fazer os olhos se abrirem para o mundo. Sendo assim, tudo vai depender da postura e do tempo necessários para conciliar a rotina de mãe com o trabalho. Analisando seus ganhos em relação ao mercado É imprescindível que o valor de seus serviços esteja alinhado com o mercado. Um raciocínio lógico está relacionado à demanda e à oferta. As ferramentas para o sucesso estão nas respostas das seguintes questões. A autora chama de tripé do valor. Vender, executar com excelência e manter. Independentemente da área de atuação e do perfil, isso é necessário para ganhar mais. Vender é comunicar o seu valor, que é o valor do produto ou serviço que você oferece. O bom resultado tem que ser divulgado e creditado. Executar é principalmente entregar resultados. Tem a ver com conhecer as necessidades do trabalho, ser competente, enfrentar os desafios e realizar com excelência. Manter é cultivar os bons relacionamentos, reconhecer o valor e as necessidades das pessoas e atendê-las da melhor forma possível. Não tenha vergonha de se vender. Vender envolve elaborar uma estratégia para conectar-se com o mundo, estudar, ouvir pessoas e ampliar conhecimentos, até encontrar um ponto de ligação entre a necessidade do outro e o seu produto ou serviço. Neste momento, não deixe de atribuir méritos e créditos a si mesma. Quando se trata de aumentar os seus ganhos, saber precificar é tão importante quanto saber vender. Cultive relacionamentos positivos. É totalmente favorável criar laços e alianças com outros profissionais dedicados ao trabalho. Procure um chefe, homem ou mulher, que seja seguro o bastante para reconhecer o seu valor. Procure um mentor, um profissional da sua área que tem mais experiência e que se dispõe a orientá-la em sua carreira. Networking. Este é o momento de estabelecer uma conexão simplesmente humana com alguém ligado ao seu trabalho. Por exemplo, mostrar-se disponível e oferecer para ajudar de alguma forma. Ir almoçar junto e conversar. É necessário entender a necessidade do outro e fazer com que ele entenda a sua, mantendo sempre a transparência dessa relação. É importante também ter a consciência de que somos uma única pessoa, no trabalho ou em casa. Portanto, aproximar a família e as pessoas do trabalho ajuda a integrar os filhos em uma parte da vida que não deve se manter distante. Aprenda a negociar. Resultados valem mais que esforços. Argumentos como eu preciso ou eu mereço não são bons. Do ponto de vista técnico, você deve usar indicadores de produtividade, ser capaz de definir o que agrega valor para o negócio. É preciso chegar à mesa de negociação já com estes dados e argumentos sólidos. Também é fundamental saber da disponibilidade do outro lado, se suporta o aumento pretendido. O aspecto emocional da negociação. Um erro é ir para a negociação quando já está no limite da paciência. Deve se expressar com positividade e demonstrar que gosta do trabalho e quer muito ficar, mas deseja ganhar mais por razões mensuráveis. E esteja ciente de que uma negociação dificilmente se conclui na primeira conversa. Respire fundo e seja paciente. Rede de conversação. Em uma mensagem de alto impacto, é essencial ter muita clareza e ir no tom de voz adequado. Para isso, antes de conversar, é preciso ter as respostas para as seguintes perguntas. O que exatamente estou oferecendo? Quais habilidades, produtos e serviços tenho a apresentar? Qual é o meu diferencial? As vantagens do que faço? Em quanto tempo consigo sintetizar a minha mensagem de forma clara e precisa? O ideal é chegar ao ponto em que você consiga resumir a mensagem em poucos minutos, focando nos pontos mais relevantes para o seu interlocutor. Lembre-se, é saudável treinar a capacidade de ouvir não sem se deixar abalar. Gastar. Gastar deve ser sinônimo de controle. Fazer gastos inteligentes envolve saber se aquilo que está saindo da sua conta está agregando à sua vida, colaborando para alcançar objetivos, ou se está, na verdade, lhe afastando de realizar os seus sonhos. Ninguém consegue fazer nenhum movimento de controle de gastos se não souber quanto realmente gasta e com o quê. Por isso, a grande importância de planejar o seu orçamento através de uma planilha. Planejando seus gastos. Deve ser óbvio que você precisa gastar menos que ganha e deve saber definir onde pode gastar menos. A diferença entre os ganhos e os gastos depende da personalidade de cada um. A base deve ser mensal ou trimestral, de acordo com suas necessidades. Sendo assim, divida seu orçamento em duas partes, fixo e variável. Custos fixos. Aqueles que batem todo mês ou todo ano. Aluguel, condomínios, seguros, mercado, manutenção do lar, etc. Custos variáveis. Todas as despesas extras, como um jantar com os amigos, uma roupa nova, um curso, uma viagem, etc. Se já ultrapassou seu orçamento variável do mês, adie aquele gasto. Mesmo que tenha reservas no banco, respeite o limite do orçamento variável. Ciladas comuns são falta de planejamento, falta de controle, tratar o cartão de crédito como uma ferramenta para viver além do que o seu orçamento permite, confundir gastos com investimentos. O ideal é entender que o cartão de crédito não é uma categoria de gastos, e sim um meio de pagamento, e que reformar a sua casa pode ser um investimento porque, teoricamente, você aumentará o valor de revenda do seu imóvel. Mas trocar a mobília, por exemplo, é apenas gasto. A lógica de investir é estudar o retorno e avaliar se você tem dinheiro para isso no momento. Existem outras variáveis quando se tem outras pessoas dependentes de você. Mesmo assim, é possível promover mudanças na relação com o dinheiro. Diversos estudos comprovam que o dinheiro é o maior agente causador de brigas conjugais. A cultura machista em que os homens são criados não costuma abrir espaço para que a mulher assuma o comando da sua vida financeira. Por exemplo, a conta conjunta deve contemplar apenas os gastos comuns. É relevante que cada um mantenha sua própria conta separada para despesas pessoais e para poupança ou investimento. O segundo passo importante é analisar as planilhas que incluem o planejamento para o futuro dos dois. Dessa maneira, será possível entender, como casal, o que os dois têm em comum e quais serão as reservas a serem feitas. Educar os filhos para a liberdade financeira é outra escolha certa. É importante que eles saibam a real situação financeira dos pais, estimular que sonhem alto e indicar os caminhos certos para a realização, ao invés de acomodá-los com o dinheiro que os pais já possuem. Com o dinheiro investido, você ganha coragem para se livrar do que se torna tóxico em sua vida, seja um emprego sem futuro ou um casamento frustrado. Investir não é apenas guardar dinheiro. Investir bem é fazer com que o dinheiro que você ganhou e não gastou tenha a maior rentabilidade possível. A primeira soma a ser reservada é para as necessidades, para se prevenir contra qualquer emergência, um acidente, um tratamento médico, um conserto na casa, etc. A seguir, tenha a segurança necessária para maiores mudanças na vida. Poupe o equivalente a três anos de gastos para poder se manter sem ganhar. Você também deve economizar um valor para realizar os seus sonhos. Por fim, vem a aposentadoria. Apesar da sua importância, é a última poupança a ser feita. Não faz sentido começar a guardar dinheiro para a aposentadoria se ainda não juntou o suficiente para uma emergência ou para um período sem trabalho. Para ajudar, use a ferramenta virtual Visão Futuro, disponível em www.denisedamiani.com.br Tenha a resposta para as seguintes perguntas a fim de saber no que investir. Qual é o valor do meu objetivo? Quanto dinheiro tenho hoje? Quanto consigo guardar por ano? Como e em que estou disposta a aplicar ou investir meu dinheiro? Pouco dinheiro investido no lugar adequado, no prazo certo, pode ser a diferença entre a riqueza e a pobreza na velhice, ou a garantia da realização de um sonho. Investimentos, conceitos básicos. Rentabilidade. É o retorno sobre o seu investimento, ou seja, quanto o seu dinheiro vai render ou crescer. A rentabilidade se mede em percentual de um valor de referência, que tem como base os juros da economia. Como o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, é a referência nacional do mercado. Como o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, é a referência nacional do mercado para a maioria dos investimentos, a rentabilidade de uma aplicação será geralmente medida por esse parâmetro. Este percentual indicará o rendimento ao ano. O valor informado pelos bancos é sobre o rendimento bruto, o que não é, de fato, o valor que entrará na sua conta quando o dinheiro for resgatado. Deste valor, é descontado o Imposto de Renda, IR, que é retido automaticamente quando se resgata a aplicação. A inflação também afeta o poder de compra, isto é, o que você compra com R$ 100 este ano já não vai conseguir comprar no ano seguinte. E se o seu dinheiro está aplicado para que ele possa crescer, você precisa saber quanto ele está rendendo além da inflação. Volatilidade. Expressa quanto um investimento varia de valor ao longo do tempo. Um investimento pode ser considerado estável ou com baixa volatilidade quando não varia muito dia após dia. Por exemplo, ações costumam ser voláteis, variando muito de acordo com as condições do mercado. E os investimentos que têm maiores chances de rendimentos mais altos são os mais voláteis, têm altos e baixos, sendo que hoje podem dobrar o que você investiu e amanhã podem valer a metade. Liquidez. Tem a ver com o tempo que leva para converter o investimento em dinheiro. Quando faz um investimento, você realoca um dinheiro para um ativo, uma aplicação, um fundo de ações, um imóvel, etc. Esse dinheiro investido fica preso. Quanto mais rápida for a conversão desse ativo em dinheiro, maior a liquidez. Um exemplo de um investimento com alta liquidez é a caderneta de poupança. Basta solicitar o resgate do dinheiro para tê-lo na sua conta corrente, pronto para ser utilizado. Risco. O risco é definido pela combinação dos três fatores, rentabilidade, volatilidade e liquidez. Risco baixo, rentabilidade baixa, volatilidade baixa, liquidez alta. Risco médio, rentabilidade média, volatilidade média, liquidez média. Risco alto, rentabilidade alta, volatilidade alta e liquidez baixa. O que oferece maior rentabilidade terá sempre maior volatilidade ou menor liquidez. Portanto, concentre-se em duas das três características. As dicas são investir naquilo que consegue entender. Descobrir o que faz sentido para você. E a melhor forma de fazer isso é por meio de trocas inteligentes e orientações profissionais. Para fechar. O fluxo da positividade. O dinheiro é fundamental e merece atenção. Precisa ser usado de forma consciente. Quanto mais associarmos o dinheiro a coisas positivas, a realizar sonhos, ajudar pessoas, conquistar a liberdade, maior será o cuidado com nossa vida financeira. Se gostamos do que fazemos, fazemos bem. Se fizermos bem, dá certo. Se dá certo, compartilhamos. Ajudamos e somos ajudados. Existe uma antiga tradição machista que gera a submissão das mulheres. As coisas começam a acontecer quando se quer libertar do mal-estar gerado pelas consequências da opressão. É necessário ser gentil e amoroso consigo mesmo para conseguir a transformação desejada. E assim, poder ajudar outras mulheres a se desfazer desses códigos culturais do passado que as barra nas lideranças políticas e empresariais. Compartilhar esse aprendizado sobre o controle financeiro da nossa vida com mais e mais mulheres foi também transformador para a autora Denise. Insights Se você entrega resultado, agrega valor. Então, pode exigir mais. Faça sua própria reputação. Não devemos admitir que nada nos tire o controle de nossa própria vida. Dinheiro é algo positivo, pois também nos permite ajudar outras pessoas. O poder de acreditar em um sonho mostra o caminho para a realização. Neste livro, você aprendeu como a relação das mulheres com o dinheiro pode fazê-las mais independentes e felizes. As crenças limitadoras que vêm de uma cultura machista devem ser rompidas através da união, comportamentos e conversas entre mulheres sobre suas finanças, dificuldades e conquistas. Também é importante a consultoria profissional para saber melhor como ganhar, gastar e investir. Este é um grande passo para a liberdade de escolha e controle de sua própria vida.